A gente tem que lembrar, embora todo mundo entre na profissão pela parte de investimentos, a gente tem que lembrar que na maioria das estruturas você vai ter que trazer os próprios clientes. Talvez você seja um feliz ardo de já receber alguns clientes, já receber alguns leads, maravilha, aproveite. Mas em geral, você vai ter que se desenvolver para trazer os seus próprios clientes. Assim como eu, eu tive que construir minha carteira do Zeda, porque eu era novo, meu escritório era novo, meu escritório não tinha nenhum cliente para me passar. Então, eu tive que, na unha, trazer aqueles meus primeiros clientes para minha carteira, tá bom? Então, a profissão é sim sobre investimentos, mas a profissão é muito sobre prospecção de clientes, tá? Prospecção. Você vai ter que catar clientes. Quem está adotando, anote isso. Prospecção. Essa é a palavra mais importante que você vai ter que ter em mente nos primeiros 1, 2 anos da sua carreira. Até por isso que meu evento, ele se chama Prospecção 2023, né? Quem não se inscreveu, faz a inscrição aí. O evento se chama Prospecção 2023. É gratuito, vai ser no dia 2, 4 e 5 de janeiro. Vou virar o ano com vocês aí. Por quê? Porque eu vou mostrar o caminho para vocês prospectarem clientes alta renda. Prospectarem pelo menos 2 milhões por mês como assessor de investimentos. Porque de nada adianta você saber tudo sobre investimentos, se você não souber prospectar os clientes, tá? É igual... É igual o pessoal... Hoje eu vou falar sobre certificação às 7 horas da noite. E não adianta nada, pessoal. Eu vejo uma turma aí que passa na Ancora e já começa... Uhul! Agora eu vou tirar o CEL, o CFP, vou fazer o MBA, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se você souber... Se você souber tudo isso e não souber prospectar, trazer os clientes, é igual você colocar o Neymar para bater o último pênalti. Né? Você está dando uma de tit, cara. Você está deixando o melhor batedor para o final e ele nem vai bater. É isso que vai acontecer. Ah, Bruno, eu fiz aqui, ó... Faculdade de Economia, mestrado, doutorado, tirei CFP, CFA e... Sei tudo sobre investimentos, mas não sei prospectar clientes, vai bater o último pênalti. Vai chegar lá, vai saber tudo sobre mercado, mas não vai ter nenhum cliente para atender, né? É isso que vai acontecer, infelizmente. Então, a nossa profissão, ela é sim sobre investimentos, essa vai ser boa parte da sua rotina, mas, principalmente no começo, ela vai ser 100% sobre prospecção, trazer clientes. Depois, você foi bem sucedido nisso, você trouxer ali uma carteira bacana, um bom número de clientes, alta renda, estiver ganhando dinheiro, aí sim, você vai poder perder tempo olhando o mercado, montando portfólios, fazendo acompanhamento da carteira dos seus clientes. Mas, vem para um segundo momento, tá? Esse é um segundo momento. O primeiro momento é ali, ó, prospecção dia após dia. É assim que funciona a nossa carreira, tá? Você vai começar como um sócio minoritário de um escritório de investimentos. Então, esses escritórios que a gente vê aí... Ah, não vou falar o nome, né? Mas, vou até... Vai ter uma aula aqui que eu vou te ensinar como escolher o escritório e quais perguntas fazer para esse escritório, o que avaliar em um escritório para outro. Mas, vocês têm aí os principais escritórios, né, que vocês olham. Sempre falo até para conhecer outros escritórios, a turma fica muito presa só aos maiores e não conhece, às vezes, algumas boas oportunidades em escritórios médios e pequenos. Sempre recomendo para você fazer uma pesquisa mais bacana. Volto a falar isso em alguma das aulas que eu não lembro qual exatamente que é. Mas, você já entra como sócio do escritório. Vocês já foram sócios de alguma empresa? Na maioria de vocês, não, né? A primeira empresa que eu fui sócio foi do meu escritório de investimentos. Foi do meu escritório de investimentos aí da rede XP. Então, na profissão, você já começa ali como sócio. Claro que você vai começar com 0,001%, mas a ideia é, trabalhando direitinho, fazendo tudo certo, assim como eu, você vai galgando na sociedade. Você vai crescendo nessa sociedade do escritório, vai se tornando um sócio cada vez mais relevante. Essa sociedade começa a ter os dividendos dela, né? Literalmente. Porque se o escritório dá lucro, você é sócio, você recebe uma participação desse lucro. E você vai receber também, você vai receber esse lucro fora a sua comissão. Aí que a coisa começa a ficar interessante. Então, você recebe a sua comissão. Aí você recebe lucro do escritório. No meu caso, eu também virei líder de equipes, então você recebe um percentual em cima dos seus liderados, que estão abaixo de você. Aí o jogo começa a ficar mais legal. Por isso que o jogo comecinho é chato. Comecinho é difícil, sofrido. A gente não ganha dinheiro. A gente tem que prospectar clientes. A gente começa a montar a nossa carteira de clientes. A gente começa a ter bons problemas. O que são os problemas bons, né? Vou fazer de tudo para vocês terem os problemas bons que eu tive também. Por exemplo, ter mais clientes do que consegue atender. Aí você começa a montar equipe, porque você tem mais clientes do que você consegue atender. Você não consegue dar conta de todo mundo. Então, você monta equipe. Começa a passar clientes para eles. Aí você ganha em cima dos seus clientes. Você ganha em cima da sua equipe. Você ganha a distribuição da sociedade. Eventualmente, você pode vender essa sociedade. Quem sabe aí fazer seus primeiros milhares de reais. Talvez milhões de reais. Não sei. Dependendo do percentual que você tem. Mas tudo isso é uma construção, é claro. A Monique fez uma pergunta aqui. Bruno, as corretoras contratam diretamente aí? Ou somente por escritores que entramos? Monique, a corretora contrata via CLT, certo? Não existe contratar... Tem o pessoal que está no programa aí, plug and play da XP, que é direto, mas aí são só alguns meses, né? Que é temporário. Agora, não existe se vincular direto à corretora. Se vincular direto à corretora, você chama ser funcionário da corretora. Ser CLT, tá bom? Então, sim. As corretoras têm também a área direto ali que você vira funcionário delas. Que é ótimo também, tá? Mas aí é um pouco mais restrito. Você tem um pouco menos de oportunidade. Só é funcionário. Tem horário a cumprir e tudo mais. E aí E aí